Ô Vitor, a gente está vendo aqui o gramado do Mineirão, que me parece que não está em boas condições para um jogo como esse, um clássico do futebol brasileiro. A gente já viu o gramado em melhores condições. Qual que é a posição de vocês aqui, vocês que são da comissão técnica, os jogadores? Bom, se tem algo que o Mineirão sempre teve de muito positivo foi o gramado. Infelizmente, isso não está acontecendo hoje. A gente observa um gramado bem irregular, bastante machucado. Acho que muito também, não só pela quantidade de jogos que vem tendo, mas principalmente pelos shows que vêm acontecendo no gramado Mineirão. Hoje mesmo teve uma festa eletrônica até às 8 horas da manhã. Entendo que é importante para o estádio também arrecadar com eventos, mas o estádio de futebol tem que ser tratado como prioridade ao futebol. E o gramado, como sendo o palco do futebol, ele tem que ser tratado com bastante zelo. E a gente percebe que há uma certa falta de atenção nesse aspecto, porque realmente complica. É um jogo que vale a liderança do campeonato, você não ter um gramado em perfeitas condições. Haja visto que o nosso time é um time que joga muito, que toca muita bola, que tem uma qualidade técnica muito boa. Isso acaba prejudicando o espetáculo, acaba prejudicando o nosso melhor futebol. Espero que o gramado melhore para que não aconteça o que aconteceu ano passado também, antes do jogo contra o River. O jogo quase não foi aqui, né? Comebol teve que fazer uma vistoria. Exatamente, a gente passou 14 dias aí em trabalho intensivo para recuperar o gramado. Então, para que isso não aconteça, a gente pede atenção nisso, porque daqui a pouco começam as quartas de final da Libertadores, jogos importantes aí para a temporada. Então, acho que o mínimo é ter um gramado em melhores condições do que estão hoje. Tchau, 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 tchau.